Obrigada por estar aqui. Neste vídeo, mostraremos como fazer o pagamento parcelado de um pedido. Entre no seu escritório virtual e vá para a aba Loja. Para este vídeo, vamos selecionar a opção Fazer um pedido normal, mas lembre-se, o pagamento parcelado está disponível para todo tipo de pedido acima de R$ 600,00 em produtos, em até três vezes sem juros, inclusive pedidos de cadastramento e pedidos de LRP. Após selecionar Fazer um pedido normal, vamos adicionar os produtos até chegar ao valor mínimo de R$ 600,00 como subtotal. Agora, vamos clicar em Verificar o carrinho. Dentro do carrinho, verifique se os seus dados e itens estão corretos. Vamos clicar em Alterar, abaixo de Forma de Pagamento. Em Alterar as informações de pagamento, abaixo de Gerir cartões, selecione o cartão que gostaria de utilizar, clicando na bolinha ao lado dele. No campo Parcelamento, selecione em Quantas parcelas deseja pagar seu pedido à vista, em duas ou em três vezes. Clique em Continuar. Verá agora no campo Forma de Pagamento, o número de parcelas selecionadas para o pagamento do pedido. Se todos os dados e itens estiverem corretos, clique em Ver Totais. O valor total a pagar será parcelado entre o número de parcelas escolhidas anteriormente. Para finalizar seu pedido, desça a página e clique em Continuar. Confirme todos os dados e clique em Processar já a encomenda. Revise seu pagamento e clique em Pagar. Parabéns! Você concluiu o seu pedido parcelado. könnten cartão ou então oportunidade. Para快iu para a vida, deve para o grupo de Snecot- EUA. C Luiz tem согласor. Obrigado.